Essa daí tá do seu lado Porque você só sabe machucar Tem um sofrimento desfazado Dá pra ver no olhar Entre idas e voltas Vai chegar a vez dela cansar Aproveita esse momento ainda dá tempo E vê se aprende a valorizar Porque se não se não cuidar dessa vez Ela vai ser sua ex E vai fazer com alguém o que você nunca fez E vai fazer com alguém o que você nunca fez Se não cuidar dessa vez Ela vai ser sua ex E vai fazer com alguém o que você nunca fez Tome cuidado com a futura ex Alô meu irmãozinho Arlantil Tamo junto garoto Vem bem, vem bem Essa daí tá do seu lado Porque você só sabe machucar Tem um sofrimento desfazado Dá pra ver no olhar Entre idas e voltas Vai chegar a vez dela cansar Aproveita esse momento ainda dá tempo E vê se aprende a valorizar Porque se não se não cuidar dessa vez Ela vai ser sua ex E vai fazer com alguém o que você nunca fez E vai fazer com alguém o que você nunca fez Se não cuidar dessa vez Ela vai ser sua ex E vai fazer com alguém o que você nunca fez E vai fazer com alguém o que você nunca fez Se não cuidar dessa vez Ela vai ser sua ex E vai fazer com alguém o que você nunca fez E vai fazer com alguém o que você nunca fez Tome cuidado com a futura ex Isso é assim, sim, menina E você que não é inscrito ainda no nosso canal no Youtube, se inscreva-se Meu parceiro Cléu do Marcial, esse cuida a nossa carreira, nós tamo junto meu garoto Vem, 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 vem Pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas, só quer me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Jocando as doites de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Nosso som é massa e você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão e você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos chamegar O Fizeiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos chamegar O Fizeiro vai bombar E se assistiu dos teclados ao vivo menina CDB vinde com a gente Alô parceiro João Filho Tamo junto garoto O nosso som é massa e você vai gostar O Fizeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão e você roda pra mim Segura minha mão e você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos chamegar O Fizeiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos chamegar O Fizeiro vai bombar E se assistiu menina A lei do retorno Olha o Fizeiro Pegue suas mentiras Suas desculpas E sumi daqui Não esperava isso de você Vê se economiza Esse choro falso Para defender Se não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Beijo Beijo Tá novo Vem de ladinho Vê se economiza Esse choro falso Me para de fingir Troca por troca Troca por troca É a lei do retorno Saiu, bebeu, beijou Tá novo Falou para o parceiro A gente supera A gente supera e quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem E já esqueceu tudo Mas vamos segurar Mas vamos segurar as emoções Deixa o conto chovendo interrogações Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sobe Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sobe Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera e quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem E já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o conto chovendo interrogações Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sobe Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa o nosso pego em off Que o ex dela ainda sobe Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sobe Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sobe Isso é a cinzinha, menino Isso é a cinzinha, menino Isso é a cinzinha do seu canal Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto E deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem trocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Mandou no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do vinho Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do vinho Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusava Errou passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobri no rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Gordou no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo ser inata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do vinho Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do vinho Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Música 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 Alô, meu parceiro e james, canta o veículo Tamo junto, garoto Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Que era além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Eu preciso de amor por fazer Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar, de um corpo pra sear Uma nova namorada Quero além nos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Levanta cedo pela puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina do sermão que mais me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da série eu mostro que mereço Meu tropeio, olha que eu vou Eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera me manda E gosta de comer água Tá em casa me espera Olha que eu vou Eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera me manda E gosta de comer água Tá em casa me espera Mas eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do zaqueiro desse mundo É minha sina e a força da natureza Eu tenho a senha certeza eu vou dar conta disso tudo Olha que eu vou Eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera me manda E gosta de comer água Tá em casa me espera Olha que eu vou Eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera me manda E gosta de comer água Tá em casa me espera Olha que eu vou Eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera me manda E gosta de comer água Tá em casa me espera Olha que eu vou Eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera me manda E gosta de comer água Tá em casa me espera O pessoal e a galera me manda E gosta de comer água Tá em casa me espera E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu um grande amor e os dois herdeiro Grana confere aí Grana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça me espera aí Jardim confere aí Jardim confere aí Jardim confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça me espera aí Jardim confere 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 Cabelo ao vento, e o sol carando as nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol carando as nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos da catedra Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento Eu só carando a nossa roupa no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais Eu faço tudo pra não te perder És a razão do meu viver Eu só sei amar você Quando a gente perde alguém que ama de verdade O coração fica ferido, fica em pedaço Eu já paguei um alto preço ficando sem você Menina, deixe de orgulho e vamos viver E vem, 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 vamos viver Minha vida só faz sentido quando estou com você E vem, 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 vamos viver Minha vida só faz sentido quando estou com você Eita, sofoneiro da gola Puxa, neguinho Olha, estou sofrendo sem você Eu faço tudo pra não te perder És a razão do meu viver Eu só sei amar você Quando a gente perde alguém que ama de verdade O coração fica ferido, fica em pedaço Eu já paguei um alto preço ficando sem você Menina, deixe de orgulho e vamos viver Quando a gente perde alguém que ama de verdade O coração fica ferido, fica em pedaço Eu já paguei um alto preço ficando sem você Menina, deixe de orgulho e vamos viver E vem, 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 vamos viver Minha vida só faz sentido quando estou com você E vem, 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 vamos viver A vida só faz sentido quando estou com você Isso é a cinza do Cecoado, menina Junto com a gente também CDB Fest Vamos, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você E as novinha Tô aqui Dançando voz com essas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas para mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Dançando voz com essas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas para mim Eu não te quero mais Alô meu parceiro Guilherme Pãozinho Nós estamos de um outro meu garoto E esse assinzinho menino Vem, 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 vem No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você E as gatinha Eu tô aqui Dançando voz com essas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas para mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Dançando voz com essas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas para mim Eu não te quero mais Em nome de Washington Produções Isso é assinzinho Em mil pedaços de pecado E um pouco colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ticar do seu lado Falar no ouvido Você é mais lindo Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer sua queira Falei de verdade Vem matar logo o beijo E quando te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me... Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Em mil pedaços de pecado Falei de foco colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ticar do seu lado Falar no ouvido Que você é mais lindo Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer sua queira Falei de verdade Vem matar logo o beijo E quando te vejo Acabo com a saudade E tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Vem bem, vem bem Parei, pensei, quase travei Será que agora vai passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Sofrendo na night, você tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca Eu gasto seu batom de cereja Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Parei, pensei, quase travei Será que agora vai passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Sofrendo na night, você tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Puxa, Reinaldo Puxa, Reinaldo Eu já fiquei noite acordado Rolando na cama Só pensando em você Eu já virei noites na rua Andando no carro Sem direção Sem saber onde ir Procurando você E vem, minha pequena Eu largo tudo pra ficar com você E vem, minha pequena Você é a razão Do meu viver Alô, meu parceiro Sidney Construções Aquele abraço, garoto Eu já fiquei noite acordado Rolando na cama Rolando na cama Só pensando em você Eu já virei noites na rua Andando no carro Sem direção Sem saber onde ir Procurando você E vem, minha pequena E vem, minha pequena Eu largo tudo pra ficar com você E vem, minha pequena Você é a razão Do meu viver E vem, minha pequena Eu largo tudo pra ficar com você E vem, minha pequena Você é a razão Do meu viver Do meu viver E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer o grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes E o quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes E o quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer o grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes E o quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes E um quarto escudo Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro paredes E um quarto escudo Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro paredes E um quarto escudo Você vai ouvir o meu te amo por segundo Por segundo Ô, 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 ô Ô, 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 ô Foi numa festa de gado Que a gente se viu Você banhando o cavalo Nem parecia filha de patrão Bateu forte o meu coração Meu Deus, quase parou a competição No meio da festa A gente dançou Quando a banda tocava Arrumava queijado O vaqueiro gritou Eu encontrei o meu grande amor Ô, ô, ô Eu encontrei o meu grande amor Ela gostou do vaqueiro O vaqueiro deu o show Nunca sentiu a pegada do interior A filha do patrão agora se apaixonou Ela gostou do vaqueiro O vaqueiro deu o show Nunca sentiu a pegada do interior A filha do patrão agora se apaixonou Essa é a pegada do menino Vamos que vai, meu garoto E esse é assim, viu, menina Alô, meu parceiro, Pedro Paula Alô, Silva Rádio Cidade com a gente Vamos que vamos Foi numa festa de gado Que a gente se viu Você banhando o cavalo Nem parecia filha de patrão E bateu forte o meu coração Meu Deus Quase parou a competição No meio da festa A gente dançou Quando a banda tocava Arrumava queijado O vaqueiro gritou Eu encontrei o meu grande amor Eu encontrei o meu grande amor Ela gostou do vaqueiro O vaqueiro deu o show Sentiu a pegada do interior A filha do patrão agora se apaixonou Ela gostou do vaqueiro O vaqueiro deu o show Nunca sentiu a pegada do interior A filha do patrão agora se apaixonou E se assistiu nos teclados Mexendo com os corações Mexendo com os corações apaixonados Oh, Trimbo Vem, 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 vem Alô, meu parceiro, julgando o som Sei que você falou Para eu não te procurar Sei que você falou E não queria mais me ver Quando eu ligo pra você As pessoas na sua casa Falam que você não está Ou que não quer me atender Não faça isso, não Escute o que eu tenho pra dizer São coisas que você precisa saber Me dê um só minuto Me dê um só minuto Escute por favor Não fuja assim de mim Eu te amo e vou gritar Pra o mundo inteiro ouvir Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo demais E não sei viver sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo e vou gritar Pra o mundo inteiro ouvir Sei que eu errei Mas procure perdoar Eu tenho tanto amor Estou louco pra te dar Não faça pouco caso Do que eu sinto com você Se entregue nos meus braços E deixe o amor acontecer Quem foi que nunca errou Que atire a primeira pedra Deixe o seu coração ser de pedra Deixe de orgulho Me abraça e me beija O dia que ainda me deseja Eu te amo e vou gritar Pra o mundo inteiro ouvir Vem ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo demais E não sei viver sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo e vou gritar Pra o mundo inteiro ouvir Eu te amo Eu te amo Eu te amo demais E não sei viver sem você Eu te amo 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 e vou gritar Pra o mundo inteiro ouvir É a pegada do menino É a pegada do menino É o código dos teclados Vamos quebrou Isso é assimzinho, menina Mais especial pro meu parceiro Dilma Rodrigues Vamos que vão, garoto Eu queria ter notícias de você Menina me telefona Preciso te ver porque Eu queria ter notícias de você Menina me telefona Preciso dizer porque Meu coração chama por você Estou cansado de esperar De chorar, de sofrer A saudade está doendo em mim Por favor, volte logo Porque se demorar pra voltar Muito tempo Eu não vou aguentar Será que você já me esqueceu? E eu aqui alimentando esperanças Oh, será que seu amor por mim já morreu? Oh, será que seu amor por mim já morreu? O meu coração chama por você Estou cansado de esperar De chorar, de chorar, de sofrer Alô, meu parceiro Eu não vou aguentar, de chorar, de chorar, de sofrer Eu não vou aguentar Será que você já me esqueceu? Eu não vou aguentar, de chorar, de chorar, de chorar E eu aqui alimentando esperanças Ou será que seu amor por mim já morreu? Ou será que seu amor por mim já morreu? Meu coração chama por você Estou cansado de esperar De chorar, de sofrer Primeiramente guarde suas armas Pra me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem briga Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscaram Se procurando cor Se procurando cor São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscassem Se procurando cor São dois corações Discutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscassem Se procurando cor São dois corações Discutando quem é o mais forte E aí, vem, vem Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscassem Se procurando cor São dois corações Discutando quem é o mais forte Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.